Melhor do que promoção em um ou outro jogo é você tendo uma infinidade de jogos Sim, imagina se eu te falar que você tem desconto numa assinatura em que você tem mais de 300 jogos pra jogar Tanto no seu PC, quanto no seu Xbox, quanto por nuvem É isso mesmo, senhoras e senhores, eu tô falando da promoção que tá tendo no Hype Games com o Xbox Game Pass O Game Pass de PC, eu já falei esses dias, ele tá com 33% de desconto Então pra você que joga no PC, é muito bom, é uma infinidade, mas não é muito jogo, sério, é muito jogo Além do que você também tem a assinatura do EA Play, que permite, por exemplo, jogar 10 horinhas no Battlefield agora, antes de comprar e tudo mais Então assim, é insano a variedade de jogos, os lançamentos da Xbox no Day One, tudo isso já tá no Xbox Game Pass de PC Agora, caso você, além do PC, tenha também um Xbox no console, ou você queira só jogar na nuvem Sim, porque você, por exemplo, às vezes tem um PC mais fraco e não consegue jogar na nuvem Se você assinar o Xbox Game Pass Ultimate, que está com 30% de desconto no Hype Games Você tem acesso a toda a biblioteca de jogos da nuvem do Xbox Game Pass É sério, é insano E eu tô falando muito real sobre isso do seu PC ser fraco Não, tem um PC fraquinho, você tá vendo esse vídeo agora num PC que não roda os jogos que você quer Com o Xbox Game Pass Ultimate, você pode jogar pela nuvem do Xbox Ou seja, qualquer jogo vai rodar na sua máquina Vários lançamentos inclusos, mano Com uma qualidade absurda de gameplay Eu testei em live esses dias, a galera ficou maluca Então não vacila, link no topo da descrição Entra lá e aproveita essa promoção do Hype Games do Xbox Game Pass, porque é coisa boa Bora jogar Netchats E a gente hoje vai jogar o evento, tá? Eu vou jogar o jogador, o Fractured Ten High Fiesta Uma porrada de jogo maluco Sem o menor regulamento Então vamos que vamos A ideia de ser free é tipo uma pegada Valorant No sentido de que os caras vão ganhar dinheiro com skins, etc Exatamente Só que como o jogo tá ainda nesse lançamento, mano O primeiro passo ali de evento, que é esse que a gente vai jogar hoje, tá totalmente de graça As skins samurai, é só você baixar e jogar e liberar elas, tá ligado? É insano Mas tem a lojinha, a lojinha é bem nervosa Só hoje vocês viram, eu gastei quanto? 5 mil pontinhos? 5.200? Eu acho que 12k pontinhos é 500 conto Então nessa brincadeira aqui, só nessa live aqui, já foi 250 conto em skins, filho Vamos que vamos Fiesta Bora Ah, então, arma random, tá? Só isso que é meio foda, né? A maioria dos eventos aqui é uma arminha aleatória Mas normalmente é TDM, velho Pô, tá delícia Eita nóis, que os caras já mandaram a motinha nervosa Ah, mentira que eu tomei uma bocaça dessa Meu time parece ser bom aí, mano Meu time parece ser bom É, a campanha vai ser boa demais, né, mano? Ah, pode ir pra hardzinho Pô, mas chegando, cola aí Ah, levei e morri Mas foi uma pistolada na boca que eu dei também, né? É ranked só com squad Mas hoje tem eventinho, então hoje vai ser o dia de brincar mesmo Aí a noite a gente rasga, né? Os caras Fazer o quê? Rasgar os pro player de Halo Doi o Halo Toma essa nade na boquinha Ah, lag safado Nossa, eu bati muito antes, mano Que bagulho escroto Verso profeta Mas nunca, né? Profetinha O dia que a gente for jogar ele vai estar no meu time, né? Por favor, por favor Me respeita Por favor, por favor Jogar contra o profeta Cada um de brincadeira comigo, gente Tome! 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 Toma! Ah, eu matei e morri no lag de novo, velho Hmm, bazookets, hein? Bazookets Tchutchu Vamos, time Vai, quanto que tá? 13 e 10 Porra As partilhas são todas apertadas Porque as armas são random Então Calma, qual é a outra arma que eu tô? Ai, essa arma é boa Calmou, calmou Circulou Chama, neném Que trágico Pra eles Ai, me dá esse sniper Ai, eu também Fui eu e o cara, chama Vambora 19,14, tá bom Botei no culpa no lag Oh, vocês tão vendo que eu tô morrendo no lag, mano Vocês não veem que esse pau é pra cima de mim, não O lag nunca foi tão evidente Mas é que esse filho tá chegando Acho que esse filho não tá nem chegando, né? Será, chate? Será, chate? Nunca fiz essa play, hein? Nossa! Chama no atalho Costinha, costinha Será que eu consigo mandar um ninja aqui nos caras? Ai, costa Lindinha, lindinha, lindinha Será? Ah, ele virou, velho Por que você virou, meu irmão? O que é isso aí? Que sexto sentido do caralho foi esse? Que isso, velho? Que isso, mano? Onde eu assino? Pelo site do Game Pass mesmo, mano Procura aí Xbox Game Pass Pelo aplicativo do Xbox no PC Pelo celular Você pode baixar o app Praticíssimo, praticíssimo O site mesmo tá lá com a promo Se você procurar Mereci, vai Mereci tomar esse bocaço Não é coronhada, é roubada A coronhada Ela é um elemento, mano Importante no combate, entendeu? Você tem que... Ah, mano Por que eu tô apanhando da onde? Por que eu tô apanhando? É um elemento que você tem que saber usar, entendeu? É um elemento estratégico do Halo aí É isso Dá essa impressão mesmo quando a gente... Mas que ele é muito importante, tá ligado? O fato de, tipo... O Halo é um game de muita movimentação, né, mano? Nossa, mas tomei uma nade na bocaça E morri pra bazucada, pra variar Não tá entendendo a piadinha com o meu lag, gente? Eu tô lagado, é fazer o quê? Não tô nem enterrando, mano Deve ter dado o soco antes Quando ele se aproxima, você tem que dar o soco e finalizar no tiro, né? É porque é difícil O certo mesmo é assim Você quebra o escudo e dá um socão Tem que também entender direito a questão das armas, mano Eu ainda sofro um pouco com as armas que não são as mais básicas, tá ligado? Perdeu a liderança Time, a gente deixou os caras virar mesmo assim De graça desse jeito, mano? A partir daqui era a nossa Tudo porque os caras camperaram um pouquinho Ah, nem fudendo Agora não foi lag, não Agora foi incompetência, mano Ride, aquela arma é muito boa, mano O problema é aquela arma é quando tá todo mundo usando ela Mas aquela arma da Ranked lá é a mais legal Do Halo, mano Cê tá maluco Peraí, deixa eu me enterrar tudo negativo, mano Opa, chamou, hein? Eu não sei nem subir com essa na... Ui, a garalho, vamos Não foge, não foge com o bundão Não foge, não foge Fugiu, velho Não acredito nisso Caralho Olha, olha, ó Nossa, eu tô tomando bazucada Para, velho Nem, fudendo Fui derrubado do meu aviãozinho Mas deu umas assiste, hein? Ajudei já meu time a acompanhar Nossa, moleque Ele tem aquela coisa de rodar de jogo pesado em PC fraco pela nuvem? Tem sim, mano Mas aí é só o Game Pass Ultimate, tá? Tem que ser o Ultimate do Game Pass Para funcionar essa paradinha aí do PC Ah, mano, não acredito que meu time vai perder essa partida Que tá tão easy, fiz de ganhar Vai não, já perdemos, né? Olha essa Ah, não, sai! Olha o meu corpinho aonde foi parar Caralho, eu tava em primeiro ou não E de repente os caras decidiram recuar, moleque E me counteraram de tamanha eficiência Ah, essa minha arma tá com chaveirinho Que bonitinho Ah, mano, mas também Porra, velho Eu só saí com a arma, merda Os caras só saíram de martelo e bazuca Nossa, e sniper? Aí, mano, eu só vim com a arma bosta Mas que ódio Ah, perdi, mas perdi desmerecido hoje, hein? Porra, o jogo não deu uma, velho Filha da mãe, mano Assistência eu pego a rodo, né? Tá incrível Ah, legal Tiltif, tiltif, tô tiltado, tô tiltado Ah, olha as minhas armas, mano Nossa, sério, esse jogo, mano Hoje tá full meme, hoje tá full meme Não faz isso comigo Ah, eu morri Ah, mano, os caras vêm com espada, com martelo, com bazuca Eu vim com, mano, umas piroquinhas de plástico na mão, velho Mas que ódio Dez assistência? Mas eu tenho esse desafio Acho que eu não tinha Desafio é client side, né? Se fosse, eu tava bem agora Olá, ol� Olá, olé 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 connector O que é isso?